Bom dia a todos. Nós estamos no 28º Congresso da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, que está se realizando essa semana, iniciou-se ontem, e esse painel nosso trata de energias renováveis do oceano. Antes de apresentar o painel, eu gostaria de fazer uma introdução da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, que é uma sociedade técnica, sem fins lucrativos, que visa congregar profissionais que trabalham em assuntos relacionados à engenharia naval, mas não necessariamente só engenheiros navais. A Sobena tem engenheiros mecânicos, elétricos e outros profissionais de empresas, da universidade, estudantes, e se organiza na sua diretoria executiva, no seu conselho consultivo e em comitês técnicos, basicamente. E a cada dois anos promove esse grande congresso, que é o maior da América Latina no tempo. Além disso, promove outros tipos de simpósios e congressos ao longo dos anos. Uma questão que eu queria levantar desde o início é sobre a participação de vocês. Nós estamos transmitindo no YouTube, nesse painel, e esse painel, ao final das apresentações, nós teremos basicamente quatro apresentações dos convidados. Ana Brito e Melo, da Ocean Renewable Energy Wave Act, de Portugal. Eduardo Wagner Silva, do IBAMA, do Brasil. E a outra apresentação é da Catherine Work, com o Stuart Barnes, que são da Ocean Renewable Energy Catapult, do Reino Unido. Além disso, eu vou fazer uma introdução sobre as atividades que nós temos nessa área de engenharia naval, naval, associada a energias renováveis do oceano, desenvolvida pelo Grupo de Energias Renováveis do Oceano, da COPE, do Laboratório de Tecnologia Submarina. Eu vou pedir, inicialmente, para que nós possamos disponibilizar essa minha introdução. Espero que vocês estejam vendo. e eu vou iniciar essa apresentação com alguns comentários gerais sobre as energias renováveis do oceano no Brasil, as atividades e perspectivas. Inicialmente, para aqueles que não são familiarizados, é importante vocês terem uma ideia de como nós classificamos a energia renovável do oceano. A energia renovável do oceano tem fontes que são oriundas do próprio mar ou, então, usa o espaço oceânico com outras fontes que não necessariamente são da água do mar. Em relação à ocupação do espaço oceano, nós temos a eólica marinha, a eólica offshore, e temos a perspectiva cada vez mais real das flutuantes solares que ocuparão o espaço oceano. Por outro lado, nós temos as fontes oriundas da água do mar, que são as ondas, as marés, que normalmente pode-se aproveitar de duas maneiras distintas, a amplitude da maré e a corrente da maré, as correntes oceânicas, o gradiente térmico, que é a variação da temperatura da superfície em relação ao fundo do mar, e o gradiente de salinidade, quando nós colocamos em contato a água doce do rio com a água salgada do mar, normalmente em fós de rio. Essa é a classificação geral, e hoje nós vamos falar de várias dessas fontes aqui nesse painel. Inicialmente, a Ana Brito vai falar das fontes oriundas da água salgada, muitas delas, e depois nós vamos ter o Wagner do IBAMA falando sobre licenciamento, principalmente com foco no licenciamento da eólica offshore, e depois a Catherine Barnes falando da parte de eólica offshore no contexto da logística de operação e manutenção. No Brasil, nós temos todos os tipos de energia, e algumas delas, alguns desses tipos de pontes energéticas dos oceanos, com grande abundância. Além disso, temos a eólica offshore e a solar. Temos necessidade de amplo monitoramento, ou seja, nós temos trabalhado hoje, atualmente, com o que nós chamamos de observação oceânica, que é um assunto de grande interesse, principalmente para as mudanças climáticas, e seu efeito sobre o oceano, e vice-versa, como o oceano afeta essas mudanças climáticas. Para isso, nós precisamos de muita observação, muito monitoramento, e esse monitoramento pode ser usado, e deve ser usado, para atividades econômicas. A nossa economia azul, que no Brasil, tende a se expandir, para além da produção de óleo e gás, e para além do transporte marítimo. As atividades de pesquisa e desenvolvimento, elas estão muito associadas à possibilidade de instalação de protótipos, e nós estamos trabalhando nessa direção. Outro ponto extremamente importante é o benefício que a experiência brasileira em óleo e gás, essa liderança tecnológica em produção de petróleo em grandes profundidades, isso pode trazer uma grande competitividade para a área de renováveis no oceano. principalmente se nós conseguirmos fazer essa transferência tecnológica com sucesso e com rapidez. Aqui, alguns comentários mais gerais. Nós temos um grande recurso no norte, em termos de marés, no nordeste e mais na região sudeste e sul, onde as ondas predominam. O potencial teórico é de 114 gigawatts na costa brasileira. Esse é o panorama. Nós já instalamos um protótipo no nordeste, no estado do Ceará. Esse protótipo foi viabilizado por testes em escala 1 para 10 no lábio oceano. A escala 1 para 10 é uma escala relativamente grande em ambiente controlado. Nós temos um laboratório oceânico que é Estado da Arte, padrão internacional, que viabilizou esses estudos e depois foi implantado, no período entre 2010 e 2015, esse protótipo para 100 quilowatts no porto do P100, no estado do Ceará. Quem tiver interesse, tem um vídeo no YouTube que pode ser acessado com o nome Energia de Ondas Porto do P100. É interessante. Estamos atualmente trabalhando num outro protótipo, terminamos o projeto. É um protótipo aqui, para o Rio de Janeiro, a cerca de 10 quilômetros da Praia de Copacabana, próximo a uma ilha, que é uma guarnição da Marinha do Brasil e que possui um farol histórico nessa ilha. A ideia é que esse dispositivo possa ser instalado próximo da ilha e a energia gerada contribuir para a demanda que se tem nessa ilha rasa. nós terminamos o projeto, estamos em fase de discussão com o financiador, que é Fornas Centrais Elétricas. Tanto esse projeto quanto o anterior foram desenvolvidos no âmbito do P&D da ANEEL, para que nós tenhamos os testes no Largo Oceano antes de irmos para a instalação no mar. Já demos entrada no IBAMA para o licenciamento ambiental, mas essa próxima fase vai viabilizar alguns outros estudos necessários para a implantação do protótipo. Trabalhamos também numa barragem em São Luís do Maranhão, barragem do Bacanga, a Bahia de São Marcos é um local especial para marés, tem amplitudes de até 7 metros. Trabalhamos no redesign dessa planta, que inicialmente era para 30 megawatts, mas por vários problemas de construções na encosta e assoreamento, ela não se viabilizou para 30 megawatts e nunca foi motorizada. Nós fizemos esse projeto para ela ficar viável para 8 megawatts e se transformar num laboratório piloto. Esse é um projeto que esperamos que o governo do Estado do Maranhão, no futuro, possa colocar em prática e a energia gerada pode abastecer a universidade que é vizinha da usina. A Universidade Federal do Maranhão é nossa parceira nesse empreendimento. Outro trabalho interessante é um trabalho que realizamos a UFRJ com a Universidade Federal do Pará para estudar uma região de rios amazônicos onde existe interação entre marés e fluxo do rio, alterando, invertendo o fluxo do rio e muitas vezes gerando, em alguns pontos, velocidades superiores a 2.5 metros por segundo, o que viabiliza a instalação de turbinas e o abastecimento elétrico renovável dessa região que é de colônia de pescadores que usa atualmente diesel e que certamente uma vez sendo bem sucedido pode se expandir para outras regiões similares da Amazônia. Quanto à eólica offshore, isso aqui é o mapa do Brasil com a área econômica exclusiva nossa que é de cerca de 50% da nossa área continental da nossa Amazônia Azul e que nós vemos em partes mais próximas de vermelho a região do Nordeste que compreende o Ceará o Piauí Rio Grande do Norte com grande potencial eólico comparativo aos melhores locais internacionais. Chegamos a velocidade nessas áreas de vento que pode atingir 12 metros por segundo e fator de capacidade que pode atingir 65%. São áreas magníficas a serem aproveitadas. Temos também um estudo muito interessante para a região Sudeste e Sul onde o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e algumas regiões do estado do Rio e Norte do estado do Rio e Sul do estado do Espírito Santo também demonstram grande potencial de utilização em profundidades nesses casos maiores que vão necessitar dispositivos e sistemas flutuantes. Um outro projeto que nós estamos conduzindo levando em conta o aumento dos rotores das turbinas eólicas principalmente quando elas forem instaladas offshore. Nós estamos caminhando para diâmetros superiores a 200 metros o que faz com que cada uma dessas pás tenha que ser tratada com muita tecnologia para nós prolongarmos a vida útil e evitarmos interrupções desnecessárias na produção de energia. Estamos trabalhando num sistema é um sistema preditivo para a geração de energia e a previsão da integridade estrutural de partes eólicas onde nós temos a análise de três sistemas que vão se acoplar uma é a previsão atmosférica em larga escala e pequena escala a computer fluid dynamics que é a dinâmica de fluidos para avaliar a questão da turbulência nessas pás e o efeito esteira e a integridade estrutural das pás tentando contribuir para os processos em relação a operação e manutenção dessas estruturas. Basicamente é isso que eu queria apresentar como introdução a esse nosso painel recomendo aos interessados seguir o nosso grupo no Instagram esse é o endereço gero ufrj e onde nós vamos disponibilizar eventos nessa área e colocá-los a par do progresso das pesquisas em andamento nessas áreas de energias renováveis do oceano. Agradeço a vocês e vou passar aos convidados. Inicialmente eu vou lembrar que as perguntas nós vamos deixar para o final das apresentações onde vocês poderão ter acesso pelo Youtube para fazer as suas perguntas. Eu vou passar agora a Ana Brito e Melo para sua apresentação. A Ana tem o título de PHD pela Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa tem grande experiência na área de energia renovável do oceano trabalhou em testes em tanques de prova e modelagem numérica em estudos estratégicos nessa área. Ela trabalha na Wavec que é uma empresa privada sem fins lucrativos desde 2003 em desenvolvimento e soluções de energias renováveis no oceano. Ela é responsável pelo secretariado do Ocean Energy Systems da International Energy Agency desde 2002. a OES Ocean Energy Systems é uma organização intergovernamental multinacional que promove a colaboração internacional nessa área. Eu vou então passar a agradecer a presença e passar a Ana para a sua apresentação. Boa tarde a todos muito obrigada pela introdução e também gostaria de agradecer o amável convite. Eu vou falar sobre as energias renováveis marinhas em Portugal e também mencionar no contexto internacional em que é que nós estamos envolvidos. Em particular com foco na energia dos oceanos. Muito brevemente gostaria só de introduzir o EVEC portanto a organização onde eu trabalho já há muitos anos desde a sua criação em 2003 portanto é uma associação sem fins lucrativos e que tem sete associados estão aqui no rodapé portanto EDP EDA NRM são as três empresas de eletricidade em Portugal há Silva Matos uma construtora na área civil metalomecânica a Hidromod uma empresa de consultoria engenharia e modelação a Ocean Plug é uma subsidiária da rede elétrica de transporte de energia e o Instituto Superior Técnico portanto uma grande universidade em Portugal na área da engenharia nós nós no IVEC temos uma equipa multidisciplinar multidisciplinar com 25 elementos trabalhamos em em colaboração com as universidades as entidades reguladoras a indústria e empenhamos em ter uma uma extensa parceria para inovar e fornecer soluções mais completas as nossas áreas de investigação são quatro e também as áreas em que fornecemos serviços especializados portanto nós atuamos na parte das tecnologias de energia dos oceanos e monitorização no ambiente marinho e de políticas públicas em modelação numérica em economia e indústria voltando agora para os projetos em Portugal que é isso que eu gostaria de vos apresentar e começo por falar sobre a central piloto europeia de energia das ondas que foi construída nos Açores com uma potência instalada de 400 kilowatts esta central foi construída na década de 90 e esteve operacional até meados de 2018 portanto é uma central experimental que permitiu muita investigação ao longo destes anos e desenvolver este tipo de tecnologia de energia das ondas portanto corresponde à primeira geração de centrais deste tipo portanto costeiras mas este tipo de princípio pode também ser aplicado ao largo no offshore toda a história desta central está apresentada num livro que foi publicado ano passado e que está disponível no nosso site em português também na costa portuguesa tem vindo a ser desenvolvido um projeto já há muitos anos de uma tecnologia finlandesa a empresa AW Energy e a tecnologia conhecida por Wave Roller é a sua designação é uma tecnologia que é instalada em águas de profundidade intermédia portanto na ordem dos 8 a 20 metros ou seja relativamente próximo da costa e está praticamente toda submersa instalada no fundo do mar e ligada à rede elétrica por um cabo submarino aqui podem ver o primeiro o projeto que em 2014 o protótipo que foi testado na costa portuguesa durante algum tempo era uma unidade de 100 kilowatts portanto ligada à rede elétrica nacional com 3 pás e aqui na imagenzinha em baixo podem ver portanto com o movimento das ondas como é que as pás oscilam aqui a sua submersão portanto foi submergida a tecnologia instalada no fundo do mar e mais recentemente a mesma empresa portanto desenvolveu um protótipo que é conhecido que tem esta designação first of a kind 350 kilowatts portanto aqui podem ver a instalação da pá na barcaça que depois é transportada para o oceano para o local onde vai ser instalada e é submergida o próximo a próxima fase deste deste projeto será uma unidade de 1 megawatt que integrará um parque de 5.6 megawatts portanto isto já está na fase de desenvolvimento atualmente a empresa está a lidar com o processo de licenciamento deste projeto na costa portuguesa a outra empresa a Core Power uma empresa sueca tem vindo há alguns anos também a desenvolver um projeto em Portugal portanto é outro tipo de tecnologia aqui estamos a falar de uma tecnologia que tem um movimento vertical e que é flutuante ancorada ao fundo do oceano foi desenvolvido em Portugal um primeiro protótipo à escala 1 para 2 que depois foi rebocado transportado para a Escócia e testado no European Marine Energy Center no seguimento deste protótipo está a ser projetado um parque em Portugal portanto a empresa presentemente está a tratar do desenvolvimento deste parque da primeira unidade que está prevista a ser instalada no próximo verão portanto no próximo ano será uma unidade de 300 kilowatts e as futuras máquinas portanto mais 3 máquinas também de 300 kilowatts já tem o licenciamento para a primeira máquina portanto muito em breve este projeto irá acontecer em Portugal existe uma longa tradição digamos assim no desenvolvimento deste tipo de tecnologia para a energia das ondas que se chama OWC Oscillating Water Cullum portanto coluna de água oscilante é uma tecnologia tem um princípio muito simples portanto a água oscila no interior de uma câmara e a peça-chave desta tecnologia é a turbina de ar portanto ela funciona com o fluxo de ar induzido pelo movimento das ondas esta turbina de ar tem sido desenvolvida ao longo de vários anos portanto diferentes versões da turbina e recentemente foi desenvolvida foi construída por uma empresa portuguesa aqui em Maner e testada no norte de Espanha num quebra-mar que tem precisamente a função de além de funcionar como quebra-mar de integrar sistemas de energia das ondas para a produção de energia e esta turbina portanto foi lá testada com sucesso e mais recentemente num dispositivo offshore também uma tecnologia espanhola testada também no norte de Espanha ao largo e no topo portanto aqui no lado esta tecnologia do lado direito no topo podem ver a turbina agora só brevemente mencionar também o que é que tem acontecido na área da energia eólica offshore portanto em Portugal nós temos próximo da costa temos grandes profundidades o que significa que não podemos ir para tecnologias instaladas turbinas instaladas no fundo do oceano e a possibilidade de instalar as turbinas numa plataforma flutuante abre portas em Portugal para o aproveitamento do bom recurso que nós temos a energia eólica e portanto tem sido desenvolvido pela EDP pela empresa da eletricidade portuguesa um projeto inovador com uma tecnologia norte-americana da empresa Principal Power e durante cinco anos foi testado um pequeno protótipo uma turbina de dois megawatts ao largo da costa portuguesa No seguimento deste projeto tem vindo a ser desenvolvido um parque de 25 megawatts que é o chamado Wind Float Atlantic e que foi começou a ser instalado em 2019 em julho de 2019 a 20 quilómetros da costa e numa profundidade que chega aos 100 metros voltando agora para o contexto mais internacional eu gostaria de vos falar do Ocean Energy Systems portanto é um um acordo ou um grupo de trabalho digamos assim que funciona no âmbito da Agência Internacional de Energia portanto este este grupo reúne 24 países pelo mundo inteiro azul aqui assinalados neste mapa em que Portugal está incluído também a Comissão Europeia faz parte e há um grupo de países que são ou observadores ou convidados a juntar-se a este grupo nomeadamente o Brasil que teríamos muito gosto que fizesse parte deste acordo este é um programa internacional em que participam entidades governamentais associações industriais empresas de eletricidade organizações de investigação institutos de investigação e universidades portanto tem exatamente o benefício de ter uma grande versatilidade em termos da composição dos seus membros há uma iniciativa também muito interessante na qual o OAS também colabora é o International Waters Group onde estão reunidas várias zonas de testes espalhadas por vários países ou seja em todos os países as tecnologias têm sido testadas em zonas que ficaram conhecidas como zonas de teste que foram criadas exatamente com esse objetivo de ser um centro de testes e têm a grande vantagem de permitir num ambiente controlado testar as tecnologias e com a grande vantagem também no âmbito deste grupo internacional da partilha da informação e das melhores práticas para a instalação teste manutenção das tecnologias no mar uma área que também nós consideramos muito importante é a área dos impactos ambientais ou seja estas tecnologias que vão para o oceano têm algum impacto ambiental que deve ser investigado e que pode ser mitigado e também tranquilizar as entidades reguladoras sobre os possíveis impactos das tecnologias em grande escala este trabalho tem sido liderado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e tem sido feito no âmbito do OAS do Ocean Energy Systems trata-se de uma extensa base de dados com vários estudos de impacto ambiental que têm sido feitos por vários tecnólogos em diferentes países e essa informação é não só compilada como é analisada por peritos internacionais e apresentada em relatórios que têm sido divulgados mais recente há um ou dois meses atrás portanto toda esta informação está disponível no site do Ocean Energy Systems Uma área que nós também consideramos muito importante é a área do licenciamento ou seja o licenciamento o processo de licenciamento facilmente pode representar um obstáculo para o desenvolvimento da energia dos oceanos e é importante partilhar a informação sobre as práticas que estão a ser seguidas por vários países e esse foi um trabalho que nós fizemos e que compilamos num documento em que também fornecemos algumas recomendações em particular como é que o Marine Special Planning pode ser útil na influência dos processos de licenciamento em relação à parte dos custos nós percebemos que existe notoriamente um progresso grande na energia dos oceanos nestes últimos 10 anos no entanto a redução de custos e o próprio deployment ou a instalação de tecnologias em condições reais em mar aberto tem estado abaixo das expectativas e portanto é uma grande preocupação do OES procurar compreender quais são as nossas metas em termos de custos e isso foi feito com o apoio de uma consulta à indústria envolvida no desenvolvimento desta tecnologia permitindo algumas recomendações em relação a um melhor entendimento de quais são os mercados na energia dos oceanos quais são os nichos de mercado e também que potenciais sinergias é que existe com outras indústrias finalmente um projeto também muito interessante na área da métrica das métricas em relação à energia dos oceanos ou seja é necessário comparar tecnologias avaliar o seu sucesso e permitir de uma forma mais adequada a distribuir o financiamento pelas tecnologias e isso deve ser feito ou tem sido investigado que uma boa forma de adequar o financiamento às várias etapas de desenvolvimento das tecnologias pode ser feito com uma abordagem que é conhecida por Stage Gate Metrics e que tem sido este trabalho tem sido liderado pela Comissão Europeia mas em estreita colaboração com governos de outros países para permitir que as métricas que sejam adotadas a um nível internacional possam exatamente ser utilizadas pelos decisores políticos no financiamento que é atribuído às diferentes tecnologias e nas suas várias etapas tecnologias gostaria só de mencionar portanto o nosso o IVEC todos os anos organiza um seminário anual sobre estas matérias de energia as energias renováveis marinhas e também outras tecnologias ligadas à economia azul e todos os anos com uma embaixada diferente este ano será com a embaixada do Canadá no dia 9 de dezembro que é o nosso evento anual e será pela primeira vez num formato online pelas circunstâncias em que vivemos atualmente mas tem exatamente o benefício de poder ter uma participação mais alargada e portanto convido-vos a participar neste evento agradeço a vossa atenção Muito obrigado Ana pela brilhante apresentação nos dando um panorama do que está acontecendo em Portugal e também levantando algumas preocupações que também são nossas em relação à redução dos custos de produção das energias oceânicas para que elas possam de fato entrar na matriz energética dos países e internacionalmente é muito elucidativa e espero nós sempre tivemos a expectativa de participar mais do OES né da iniciativa do Energy Systems nós estamos aqui no Brasil um processo que se alongou muito na busca de um instituto de pesquisas oceânicas querendo implantar algo que possa congregar as diferentes iniciativas brasileiras nas áreas dos oceanos estamos ainda nesse processo que é liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e eu espero que uma vez se consolidando esse instituto as coisas se facilitem do ponto de vista dessa participação brasileira nesses fóruns internacionais agradeço muito a você e vamos passar para a próxima apresentação que é do Eduardo Wagner Silva do Ibama o Eduardo Wagner ele é chefe da divisão de energia nuclear térmicas eólicas e outras fontes alternativas é engenheiro civil com pós-graduação em geoprocessamento ambiental especialista em meio ambiente é analista ambiental do Ibama desde 2003 trazendo aí uma grande experiência aí nessa área atua na diretoria de licenciamento ambiental do Ibama há 10 anos com experiência em avaliação de impactos ambientais em empreendimentos de geração de energia agradeço a presença do Eduardo Wagner e o convido para a sua apresentação Oi é bom dia professor agradeço o convite para a participação aqui né e a apresentação da nossa a nossa agenda né feita para licenciamento ambiental do complexo eólicos offshore né a gente pode passar para o próximo então eu queria dar uma breve contextualização aqui né que se faz necessário a gente aqui no Ibama apesar de a gente ter essa definição para o licenciamento de eólicas offshore né que é dado pela legislação que definiu o que que a União licencia o que que os estados licenciam né nós começamos a partir de 2015 a ter alguns processos abertos né de pedido de licenciamento ambiental para as eólicas offshore e nesse contexto a gente entendeu que por ser uma tipologia nova né que não existe nenhum empreendimento desse instalado no Brasil a gente entendeu que seria necessário a gente fazer uma construção né é uma construção de aprendizagem para os técnicos que fossem analisar isso e uma construção que resultasse na elaboração de um termo de referência para que balizasse esses estudos ambientais a serem feitos para essas para essa essa tipologia né a ser instalado aqui aí nesse sentido a nossa equipe técnica desenvolveu um projeto em 2017 que foi submetido aos diálogos setoriais da União Europeia na forma de tentar um patrocínio né para a gente pudesse fazer algumas atividades relacionadas a isso e nós conseguimos ser aprovado né nesse sentido nós realizamos um workshop aqui em 2019 em que nós trouxemos alguns técnicos internacionais né nós trouxemos técnicos de Portugal da Bélgica da Alemanha da Noruega e da Inglaterra em que nós discutimos bastante os impactos ambientais relacionados à instalação desses empreendimentos né nós produzimos também uma publicação que foi feita do mapeamento do licenciamento ambiental nos principais países europeus que tem essa tipologia já ativa e isso tudo resultando na elaboração de um termo de referência pela equipe técnica né que foi moldado ao longo do ano de 2018 o ano 2019 nesse ano de 2020 a gente colocou ele para consulta pública né porque o nosso interesse não era construir algo de cima para baixo que saísse do Ibama e fosse dado aos empreendedores para ser cumprido e sim algo que da mesma maneira que a gente construiu com todo o conhecimento que veio já do licenciamento consolidado nos países europeus que a gente tivesse a contribuição da sociedade como um todo aí nesse sentido nós tivemos a participação né como o slide mostra do setor elétrico da indústria né da EPE de especialistas da academia né de estados e da sociedade civil que contribuíram né nós tivemos mais de 130 contribuições ao nosso termo de referência que foram compiladas recentemente e que resultou na elaboração desse desse termo de referência né que servirá como balizamento do que do que que os estudos ambientais devem apresentar o IBAMA quando do pedido do licenciamento prévio né pode passar para o próximo o qual que é o objetivo né como eu disse o objetivo era determinar essas diretrizes e critérios técnicos gerais para fundamentar a elaboração dos estudos ambientais dentro do licenciamento ambiental né é grandes empreendimentos ele tem um licenciamento que a gente chama de licenciamento tríplice né que você tem a licença a licença prévia que é que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento a licença de instalação que é a que propriamente dita vai autorizar a construção né a materialização do do empreendimento em si e posteriormente a licença de operação né aí nesse sentido esse termo de referência tentando que para as empresas que queiram tentar a viabilidade ambiental do empreendimento ele é aplicável a processos com significativo impacto ambiental né sendo adaptado a peculiaridades do projeto da região onde se insere conforme as informações prestadas na ficha de de caracterização ambiental que é o que se instala o processo desse IBAMA do IBAMA né cabe destacar que projetos menores né nós fizemos uma classificação que projetos de até duas turbinas associado a alguma outra estrutura marítima já licenciada tal qual uma uma estação de uma estação de extração de petróleo ele poderia ter um processo simplificado por que você já havia um todo um conhecimento ambiental né da área em questão o próximo por favor aqui uma breve descrição né do sumário do que esse termo de referência traz e nos próximos slides eu vou falar um pouco não vou falar de todos os tópicos vou falar daqueles que eu considero mais importantes que careci de uma boa uma explicação né que a gente entende ser o mais importante o próximo por favor então acho que começando pela caracterização do empreendimento né que a gente pede que seja feita uma descrição de toda a instalação do empreendimento né do que de todas as suas estruturas que compõem né tanto a parte onshore como tanto a parte offshore quanto a sua parte onshore porque você pode ter canteiros auxiliares vai ter canteiros auxiliares você vai ter a estrutura associada a porto né que de onde vai sair os equipamentos assim como a linha de transmissão e subestação né o próximo por favor dentro desse contexto né você tem também a caracterização das alternativas locacionais tecnológicas que hoje considerando que o Brasil não tem um planejamento espacial marinho né feito né acho que devido a vários fatores mas o mais principal a vasta costa que o Brasil tem né nós entendemos ser muito necessário que se faça né uma boa caracterização dessa área né que você leva em consideração os conflitos de uso né que possa ter uma distributividade de turismo impactos da paisagem as aves limícolas né que pode sofrer impacto das turbinas né e ocorrência de corais e a sensibilidade ambiental da área né dessa maneira a gente recomenda que seja feita uma avaliação criteriosa e detalhada né dessa questão tanto do distanciamento da costa quanto das diferentes alternativas de instalação o próximo por favor aí nesse sentido a gente recomenda né que seja utilizado mapa de identificação de usos múltiplos para existente da área né que você possa identificar os diferentes usos que é dado nessas áreas e que você identifique os conflitos como pesca turismo né e os diversos usos que você no leito oceano a gente possa ter conflitando com a instalação desses empreendimentos de geração de energia e também né a questão do mapa de fragilidades né o próximo por favor que deve subsidiar a avaliação dessa viabilidade do projeto o próximo slide então aqui nós temos né o anterior era o mapa de identificação dos usos né e aqui o desses de fragilidade o que a gente pede né que você que seja identificado né todos essa identificação do uso né todos os usos que possa ter e você faça uma sobreposição disso e a partir daí você faça uma discussão baseada em todo o diagnóstico ambiental que a área foi submetido né de como que se dará a inserção do empreendimento e quais impactos que isso pode correlacionar né na 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 instalação o próximo o anterior por favor só o anterior isso só só uma né um ponto aqui e aqui também na questão do do mapa de fragilidades né é identificar os usos né que na primeira audiência pública que nós tivemos sobre uma uma é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o gig é o é o é o é o é o é o é o bom ganho para um projeto ser apresentado no Ibama, né, o próximo. Nessa questão tem também a questão do distanciamento da costa, né, que a gente teve muitos questionamentos em relação a isso, né, o quão os impactos que grandes empreendimentos próximos da posta poderiam trazer para áreas turísticas, né, porque a gente, o Brasil tem esse vaso litoral, muitas cidades litorâneas que vivem do turismo, né, então há toda uma preocupação relacionada a esse distanciamento, né, e dessa maneira a gente solicita que seja proposta uma alternativa preferencial, né, resultante da comparação de alternativas viáveis e que considere as variáveis ambientais da região, e que você possa, então, a partir daí, trabalhar quais são, baseado também na sensibilidade ambiental, quais são a distância adequada para a instalação desses empreendimentos, considerando cada localidade, né, o próximo. Sendo assim, né, a gente até sugere em alguns pontos, né, algumas referências bibliográficas que sejam utilizadas para poder fazer esses balizamentos, aqui, por exemplo, a gente coloca algumas referências que foram utilizadas por nós mesmos, né, por nossos técnicos na elaboração desse termo de referência, e que dá uma boa ideia, assim, da contextualização da importância, né, dessa questão do distanciamento da costa. O próximo. Na questão do diagnóstico ambiental, né, para definição da viabilidade ambiental do empreendimento num eólico offshore, necessita-se que de informações claras e detalhadas do espaço que o mesmo ocorrer nessa região, né, e grandes empreendimentos necessitam, né, de uma avaliação de impacto que é realizada de estudos ambientais, né, robustos, que tragam as informações detalhadas que nos permita ter um retrato fiel, né, fidedigno de como a área se encontra hoje. Porque, a partir desse momento em que você traz um bom detalhamento da área, um bom conhecimento dos aspectos relacionados ao meio físico, ao meio biótico, e à socioeconomia, você consegue, né, fazer uma boa avaliação de quais impactos a inserção desse empreendimento eólico offshore pode causar para a região como um todo, né, em todos os aspectos ambientais. Então, assim, a gente considera se não houver um retrato fiel da situação do local da inserção proposto, não será possível equacionar e delinear os impactos, né, o prognóstico dos programas ambientais, resultando, assim, na impossibilidade de uma avaliação de viabilidade ambiental fidedigno desse empreendimento, né. Então, assim, para se atestar a viabilidade ambiental da inserção do empreendimento, é necessário, sim, um bom conhecimento da área e que isso seja apresentado no estudo ambiental. O próximo. Na identificação dos impactos, né, a gente considera que tem que ser apresentada a identificação dos impactos ambientais nas fases de planejamento, instalação, operação e desativação do empreendimento, né, o descomissionamento. Esses impactos, eles devem ser analisados, né, com previsão de magnitude e discriminando os impactos positivos, negativos, os diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, né, temporários e permanentes também. O seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e cinéticas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais, ou seja, tem que fazer um grande escrutínio, uma grande discussão desses impactos relacionados aos empreendimentos. Identificar as medidas para evitar e minimizar e remediar esses impactos e aqueles que não possam ser minimizados ou remediados que tenham as medidas compensatórias adequadas realizadas para eles. O próximo. Aqui é um exemplo, né, de como é complexo os impactos de cada atividade de um empreendimento que vem desde as suas fases de planejamento, né. Cada atividade tem um aspecto, né, e esses aspectos geram diferentes impactos em diferentes meios. Então, assim, o estudo de impacto ambiental e a análise de impacto ambiental é muito dinâmica e complexa, né. Você tem muitos detalhes associados entre si e correlacionados entre si. Então, é por isso, assim, da importância que essa identificação e a correta análise dos impactos ambientais sejam feitos. O próximo. Então, agora das áreas de influência, né. Após a análise dos impactos ambientais, né, da inserção do empreendimento na área de estudo, define-se a área de influência para quais deverão ser propostos os programas de gestão ambiental. O que que é isso? Lá no começo, você vai delinear uma área de estudo. Você deve delinear uma área de estudo. E a partir do delineamento dessa área de estudo, você vai fazer o levantamento, né, trazer os estudos, correlacionar os impactos e a partir dos impactos que você vai definir, né, a área de influência do empreendimento para cada meio. Não necessariamente a área de influência direta, indireta e a área diretamente afetada do empreendimento, ela vai ser a mesma para o meio físico, biótico e socioeconômico. Ela até pode ser a mesma, mas o que a experiência nos mostra que não é, acaba não sendo a mesma. Por quê? Porque você tem peculiaridades para cada meio, né, para o meio físico, para o meio biótico, para o meio socioeconômico. E a partir daí, às vezes, os impactos relacionados à instalação e operação do empreendimento para o meio físico, elas são mais pontuais, elas ficam menores. mas para o meio socioeconômico, você tem pessoas que possam fazer utilização de áreas que vêm de locais distantes, por exemplo, a título de exemplo. Então, por isso da importância de não definição de áreas de influência no início do estudo e sim no final do estudo após a definição dos impactos. Aqui no lado, eu tenho um mapa não com a definição dessas áreas, e sim uma demonstração dos sete projetos que a gente tem hoje aberto no IBAMA, de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos offshore. Acho que a grande maioria deles no estado do Ceará, contando com quatro empreendimentos. Depois, você tem dois empreendimentos no Rio de Janeiro, ali próximo ao Espírito Santo, e um empreendimento em Águas Claras. Aqui são configurações iniciais dos estudos que foram apresentados para a gente, que podem ter diferenças no futuro, conforme os projetos forem sendo refinados. Desses processos aqui mostrados, o da BI Energia, no Ceará, que é esse de Calcaia, é o terceiro, a foto central, ela apresentou os estudos ambientais do IBAMA, foi apresentado, o IBAMA entendeu que os estudos não eram adequados para se fazer atestar a viabilidade ambiental, pediu algumas complementações, foi apresentado, mas novamente entendemos não ter tido uma viabilização da sua instalação no local. E os demais empreendimentos estavam aguardando a definição desse tema de referência que estão mostrando aqui agora para vocês, do que os principais pontos que serão pedidos, para continuidade do seu andamento. É o próximo slide, por favor. Um outro ponto que é tratado, que é solicitado, que é relativo à análise de risco ambiental do empreendimento. É prevista a análise do risco ambiental que tem como objetivo a identificação dos principais riscos do empreendimento ao meio ambiente e à comunidade externa. Ela está mais correlacionada à fase de instalação e principalmente à fase de operação. Ela é um estudo que não é analisado por essa diretoria desse ensinamento ambiental e sim pela uma divisão que a gente tem no IBAMA, uma coordenação de emergências ambientais que vai levantar em consideração o que é apresentado e na definição desses escopos da emergência ambiental que o empreendimento pode apresentar. O próximo, por favor. Assim, finalizando o tema de referência e o estudo dentro do IBAMA, o empreendedor deve indicar de forma clara o objetivo imparcial para o IBAMA com enfoque nos impactos ambientais significativos baseados, correlacionados com todo o diagnóstico e o prognóstico futuro feito para a instalação do empreendimento se a partir desses estudos e a implementação dos programas e medidas de controle e mitigação são os planos básicos ambientais que são feitos para a construção de empreendimentos ele tem que atestar se o empreendimento ou atividade possui ou não viabilidade ambiental para a sua instalação aí. Então, e essa conclusão ela não deverá considerar ações e medidas de terceiros seja de governo ou outras empresas que não correlacionadas nesse processo de licenciamento ambiental com fins de atestar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade. O próximo. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade do professor Milad, do professor Seginho nos dias sobendo, nos deu aqui o Ibama de apresentar nosso termo de referência. Eu acho que a primeira apresentação em primeira mão que está tendo nós estamos programando um webinar nas próximas semanas para o lançamento oficial desse termo de referência mas que a gente já está enviando e eu deixo aqui meus contatos para quem tem interesse em mais algum dado ou alguma outra informação pode entrar em contato conosco que nós responderemos. Obrigado. Obrigado pela apresentação muito clara e informativa eu acho que isso ajuda a todos aqueles que querem realizar seus empreendimentos e vão ter maior clareza sobre as exigências do Ibama que eu estou certo que é no sentido de contribuir para que essas coisas aconteçam com segurança ambiental. É tudo isso que a gente tem. Te agradeço muito a participação você tem sempre participado conosco e é uma forma da nossa comunidade de engenharia naval ficar sempre atenta aos movimentos do Ibama e buscar contribuir na medida do possível. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu vou agora chamar os nossos palestrantes convidados do Reino Unido mas antes disso eu queria lembrar para aqueles que querem fazer perguntas que podem acessar pelo YouTube o chat e nos enviar as perguntas após a próxima apresentação nós vamos iniciar as respostas a essas perguntas. Agradecer a vocês. Lembrar também do apoio da Sobena todo o pessoal da administração agradecer a Sobena agradecer o diretor técnico o professor Jean-David Caprace e agradecer o professor Milá Chadman que comigo ajudou a organizar esse painel. Então nós vamos passar para os próximos palestrantes e aí eu vou ter que mudar um pouco a língua aqui e passar para o inglês para que nós possamos fazer as devidas introduções. Então eu gostaria de convivir Catherine York e Stuart Barnes do Oceano Renewable Energy do Catapult do UK que nós estamos muito felizes que vocês puderam nos em este panel e fazer a apresentação que tem a do com a operação e mantenência do de WIND Park. É um prazer ter aqui. E eu gostaria de agradecer o consulado do UK consulado Rio por todo o suporte para este evento. do muito e use seu tempo para apresentação. Eu vou fazer uma introdução . First, I have to find the papers here. Okay, it's here. Catherine joined Ocean Renewable Energy Catapult in 2020, March, this year, after 12 years in operations and maintenance of renewable energy. She worked for owner operations and O&M's managing the production and logistics for hydropower and offshore wind installation. As operation and maintenance center of excellence manager, Catherine brings an understanding of the hurdles and practical challenges to be overcome for a new product or service to make an impact. In the offshore renewable industry. Thank you very much, Catherine. I also do the introductions about the other guest, the Stuart Barnes. Stuart is the regional partnerships manager based in Humber. Stuart works with regional and national stakeholders in the public sector, industry and academy to develop a national center of excellence for operations and maintenance that is regionally based with international impact. With experience of both onshore and offshore development and consenting of wind farms, he worked with R.E.S. offshore as part of the consenting team for R.E.A.N. on wind farm. Prior to that, Stuart worked for an onshore developer and carbon trust company, partnerships for renewables. With a background in public relations, government relations and stakeholder engagement, Stuart has also extensive experience of local governments. Thank you very much both. And please use the stage. Thank you very much. Thank you for the introduction. Catherine. OK. So, first of all, I will talk about the past, where we started. and how the wind farm vessels that we use to get technicians out to the wind farms has changed as we've learnt and as the location of our wind farms has changed. I'll show some of the different ways that people get from the vessel to the turbines and back again and also talk about the training standards and how our approach to piloting vessels has changed. And then I will pass over to my colleague Stuart who will talk a little more about the future and what we see happening with vessels in time. So in 2008 there wasn't an offshore wind industry in the United Kingdom. We didn't have the equipment and the knowledge that we have now. What we had was a history of fishing. And so some people converted the fishing vessels into transport for our technicians to maintain the turbines. And this example here is an 11 meter long vessel which was used to transport up to 12 technicians. And you can see here they would be crammed in very close together. There would be no space for their equipment, their harnesses, their survival suits, all of the materials that each individual would take with them for their working day. All of that had to be stored outside on the deck. And when they needed to get ready to go up the turbine, there wasn't much space for them to put on the equipment that they needed to wear. This is an overview of an alternative vessel now that has been designed with offshore work in mind. So as well as the space for people to sit, there is also space for them to store their materials, to put their equipment on, also space to make a cup of tea. These ideas have changed again and an 18 meter vessel is now relatively small. This is what one would look like from the outside. You can see they have arrived at a turbine and the bags are being craned up, containing the tools and the materials that are needed for the work. You can also see some storage space on the deck. It's surprising the amount of space that's needed, the number of bags and equipment that would be taken out. Normally a team on a turbine would be two or four people. So a vessel that carries 12 might visit a few turbines, three, maybe six turbines with teams. Back when the wind farms were constructed, a ferry was converted to what we called a floatel, a floating hotel, so that people could live offshore and be catered for and have somewhere comfortable to sleep whilst they were doing the work offshore. But this has since changed and now we have dedicated vessels that have been designed with the offshore wind environment in mind. And this is an example of what we call a service operations vessel. Technicians would live for two weeks at a time on board and they would have stores on board. There are five offices, a gym, a small cinema, and each person has his own cabin. And the cabins have a fair amount of space if you compare them to what people in the Navy would have, where you might have three bunks in this same space and no comfortable chair and no desk and other facilities. So the expectations of technicians in the United Kingdom has changed over time to expect not just a seat on a boat, but a degree of comfort on a journey that might take 90 minutes. So this is an overview of the United Kingdom and each of the lines in the sea shows an existing or a possible future wind farm. The red circle shows the Grimsby region, which is where I've been operating, and the boats that would travel out from there. So to look in a little closer and show the story of why the vessels have changed, In 2008, the wind farms that were operational were Inner Dowsing and Lynn, and these are 90 minutes by one of the small vessels traveling out each day, taking technicians to work. Shortly after came the Lynx Wind Farm, again traveling out each day. Then Westermost Ruff was added and Humber Gateway, and each of these have technicians that will travel in and out in one day to do work on the turbines. Then came Race Bank, which was the first farm where people would be living offshore to do the work. Since then, we've had developments. Horn C1, Phase 1 is operational. Horn C2 is under construction. And Triton Null also being constructed. And it would take too long for the vessels, even at 20 or 25 knots, to get out there and back in a day. So all of these have people living offshore for two weeks at a time. How to get on to the turbines? When the transfer is by what we call a crew transfer vessel, these workboats with 12 people on board, they push on to a turbine. So they would have the turbine and the vessel, one pushing against the other to provide a stable platform. So if the waves are too big, the boat will slide up and down. It has to be stable so that someone can step across onto a ladder or step back from the ladder to the vessel. The alternative from the larger vessels is what we call a walk-to-work platform. So this bridge is slewed out from the boat to the turbine or to the platform. And people can walk across and they can carry their bags across or they can tow them behind on wheels. Alternatively, some use helicopters to transfer people for troubleshooting works where they just need to be taken out for a short visit and brought back. And you can see a person here being lowered down from a helicopter to the turbine. I mentioned that we didn't have an industry before 2008 and we've learned a lot about how to run the vessels and how to manage this. Unfortunately, we've learned through accidents. So in 2012, on one day, on two separate wind farms with two separate companies involved, there were accidents where vessels struck either a turbine or a buoy, a marker within the water. And this resulted in the evacuation of the vessels and some injury to people. Following that, there was a review of the training regime and the standards of competence of the people in charge of the vessels. They had been taken from the fishing and from the leisure industries, and there was no framework for training of people specifically for offshore vessels. And the investigating authority concluded that the skills needed to operate small, high-speed craft safely are subtly different from those needed when operating in the fishing or leisure sectors. And the skills gap they identified as being likely to grow as the renewable energy industry moves even further offshore. So individual companies set up their training programs, and the owners of sites who chartered in the vessels set a higher expectation of qualification for the people in charge of the vessels. But even more recently, in just 2019, 15 people were injured as they were taken back from a wind farm to shore because the vessel crashed into the side of a much larger vessel. And that has changed the expectations of people on board vessels. Instead of being free to move around and make a cup of tea, as I said earlier, they're now expected to be seated for the whole journey and to have a seatbelt or harness or restraint on. So we continue to learn how to operate, how to manage the logistics and the training and competence. If you'd like to look in a little more detail, then I have provided links, which will be available in the slides, to an assessment of crew transfer vessel capabilities, how they cope in different weather conditions, and also the incident reports for the accidents that I mentioned from 2013. And now I'll pass over to my colleague, Stuart, to talk about maritime logistics and offshore wind and how we're thinking about future innovation. Thank you, Catherine. Could you let me know when you can see my screen? Thank you. Is it okay? Is it okay? You can see my slides? Okay. Excellent. Let me just go into presentation mode. Okay. So, very pleased to be invited to give a presentation today. Thank you for the invitation. And my colleague, Catherine, has begun by telling you something about the experience of offshore wind in the UK and historically some of the trends and observations in terms of maritime logistics. What I'd like to do now is maybe talk a little bit about some of the trends for the future that we see. So, before I do, though, just to introduce the offshore renewable energy catapult a little, we are an innovation agency based in the UK. We're supported with UK government funding, but we also work very closely with industry. And really, our mission is to try and bring together industry challenge owners, the people who have the day-to-day operational challenges, and to try and match that with innovative capability, whether it's from academia, from small innovative companies. And we provide a mix of engineering support, project management support, and test facilities also to try and help that. And the work that Catherine and I do is very much focus on operations and maintenance. And that includes, of course, maritime logistics. So, we're always looking to future trends, trying to understand the industry challenges, and trying to bring together partners as part of collaborative innovation projects to address those challenges. So, I'm just going to tell you a little bit today about some of the challenges as we understand them. We don't have the time to go into too much detail today. But then I'll also share some information regarding some of the innovative solutions, because, obviously, for every challenge, there is an opportunity. And those are the areas that we're really interested in. And I would say after today, more than happy to speak with anybody, should you want to kind of explore any of this in a bit more detail in offshore wind maritime logistics. I've highlighted a few here. This is really just a small subset of what would be a bigger list. But we've seen a real rapid increase in offshore wind size and scale in the UK and elsewhere in Europe. We've seen distances much further from offshore, and we've seen real significant changes in terms of the cost. And I'll just explain the impact of that. And then, arguably, the biggest that they are serious and treaties, then it's critical that we begin to decarbonise the maritime logistics involved with offshore wind. So, briefly, then, on size, I mean, you can see the huge increase here. We were probably, I think, at the time installing maybe roughly three megawatt turbines offshore. And in a period of around 10 to 15 years, we will very soon be installing 13 megawatt turbines offshore. So, the rate of increase in size has been phenomenal. And that brings with it all sorts of offshore logistics challenges, of course. We've seen further field deployment of these offshore wind farms. So, Catherine mentioned some of the earlier wind farms where technicians would go to and from the wind farm in the same day. And, obviously, there's been a big change there. Some of these newer wind farms coming online are more than 100 kilometres from shore. So, that's no longer possible. Cost reduction, I mentioned. And we're now seeing prices of around 60 euros per megawatt hour for offshore wind, which means it's roughly the same price as a new gas turbine power station. And that's clearly very positive. That cost reduction has allowed us to deploy more and more offshore wind. However, it does create a challenge because the way the pricing system works in the UK is based on an auction. So, if somebody wants to build an offshore wind farm, they have to enter into a competitive auction with other wind farm developers in order to receive government minimum price guarantee subsidy of a kind. That's driven cost down, but it also means that those who are looking to build and operate offshore wind farms have to really drive down costs. And that puts real pressure on operational costs as well as the capital costs. They're always trying to push those costs down the supply chain. And so, it means for people providing services to offshore wind farms, including the vessel services, it's a real challenge to constantly deliver high quality, high safety at ever lower costs. So, just briefly then, I'm going to focus for the most part on the operations, but I've highlighted here construction, and I mentioned the challenge of size and scale and the fact that turbines are getting bigger and bigger. I've shown some details here for one of the next generation of turbines, which is the GE Haliad-X. It'd be a 12 megawatt turbine, 107 metre blade length, 260 metre height, and nearly 700 tonnes nacelle, which has to be lifted to that hub height. But water depth is increasing as well as we go further ashore. So, again, just one example, there will continue to be jack-up barges used in insulating courage, the Yander Knoll, as one example here of a construction vessel operator, to go out and commission their next generation vessel, which is a floating installation vessel with a 5,000 tonne lifting crane from a non-fixed position. Really incredible sort of scale, and the impact has to be borne in mind. When you're thinking about deployment, it has an impact, of course, on then port infrastructure requirements and so on. So, we've really seen such huge growth, as I say, in scale and size. Another area that I see lots of evidence is beginning to really grow and become more important for wind farm operators is intelligent kind of machine learning and artificial intelligence in marine planning. So, the model you see here is one of several which do similar things. It's been developed by a company called Forecoast Marine. JBA is the company, Forecoast Marine is the tool, and it allows wind farm operators, either during the planning stage or even during operation, to take various data and run them through artificial intelligence models to come up with much more accurate revenue generation forecasts and improve and optimise their maintenance scheduling activity. I think this has become more and more sophisticated as time has gone by. of course, as the cost has increased and the number of turbines and the distance from shore, the importance is really key. And some of these artificial intelligence tools allow people to combine historic MET weather data and sea state data with variables such as, you know, use of different port or project maintenance plan. And I'll just run the model on the screen here for a few seconds. You can see it will begin to show the operator based on the variables that they input to the model, what the likely impact is on things like their revenue, their ideal revenue versus their actual revenue. And they can play around and over time optimise their delivery model. So use of AI and machine learning, as I say, is becoming more and more important. Briefly wanted to mention a project that we at the Catapult have been involved with, with numerous industry partners. It would say safety and productivity of offshore wind turbine technicians. This has become a real issue. I mean, if we look at kind of some of the wave heights that technicians are transiting in, it can lead to seasickness and low productivity when technicians arrive on site. So one of the things that we've done in partnership with industry is to undertake a lengthy study. It was around three years, I believe, where we took physical and reported data from technicians. So the physical data was a watch, a bit like an Apple watch, that would measure heart rate and movement of the technician during the transit to the wind farm. And then the reported data was the technicians being asked to fill out questionnaires daily to say how they felt, how they found the journey to the wind farm. All of that was then combined and used to help develop marine logistical planning tools. And I'll just briefly show you this. So you can see here the vessel. This information might be available to the vessel skipper and also to a shore-based marine coordinator. And it allows them to optimise their journey planning for the day. And they can decide to focus on, you know, optimising the transit time or optimising the personnel seasickness rate. And depending on what their priority is or a blend of the two, they can then plot alternative courses to and from the wind farm to achieve their objectives in terms of either reducing seasickness, improving time of journey or, as I say, a balance of two. So some of these really smart tools for kind of marine planning, as I say, are starting to help developers and wind farm operators to ensure that they maintain maximum productivity, maximum technician well-being and also driving those margins that are important to make sure wind farms remain profitable. Very briefly, I was going to say a few words about autonomous and remote vessel operations. We at the Catapult are working with a number of industry partners and innovators. And it's definitely fair to say that this is a key priority for many within industry. Currently, I would say that the main use, the main deployment of autonomous and remote operated marine systems is more in subsea survey and inspection. So looking at things like structural integrity, inspections of foundations and cables and making sure that they don't become exposed. So subsea inspection reduces cost and reduces risk in terms of use of those autonomous systems. But increasingly, surface autonomous vessels and remote operated vessels are starting to be tested and demonstrated. And they have potential to potentially move parts, maybe, even if not technicians initially, and make sure that parts can be deployed to the wind farm much more quickly than they might otherwise be using the larger floating hotel service operation vessels. And then finally, one of the areas which I see becoming more and more important when I speak with industry representatives and with government representatives is the theme of maritime decarbonisation. So as you will be aware, governments all over the world, including the IMO, but also EU governments and UK governments are beginning to focus on maritime emissions, which, as we decarbonise power and road transport, they become a higher proportion of overall emissions here in the UK and the EU. And so it's something which is taken very seriously. There are a number of plans and targets in the industry because of its passion and commitment and commercial strategy towards decarbonisation is likely to be decarbonising its maritime operations much more quickly than any of the government targets that have been set to date. And one example I've highlighted here is the company Orsted, which is the global leader in terms of offshore wind power. They've set a target, very public target, to decarbonise or to achieve net zero by 2025 in their offshore wind operations and maintenance. That's extremely ambitious and it will be very challenging. Whether they achieve that target, time will tell. But what it has done is sent a very strong signal to the rest of the industry and to their supply chain. And so we're starting now to see vessel designers, vessel operators respond to that market signal in this area. A couple of examples I've highlighted here. The top right, you see a proposed demonstration from a consortia of companies, including a lead company called Tractobel, where they will be looking to produce and store and provide hydrogen offshore, green hydrogen direct from an offshore wind farm, which can then be used for maritime fuel. The example in the bottom left corner I've shown here was only announced recently and the details are still a little bit unsure, but it's a collaboration between Maersk and Orsted, again, the offshore wind farm operator. They've said they're going to develop this offshore marine charging buoy. So the buoy that you can see here would be connected to the wind farm infrastructure and would provide power to vessels. Initially, I think the plan is just for powering them, but nevertheless, it's a kind of step on the journey towards maritime decarbonisation. And then bottom right is a similar concept, but this time using a vessel which can store both hydrogen and electrical battery charging, again, connected to the offshore wind farm. So other vessels to come and draw either an alternative fuel or an electrical charge as required. What I would say about all of these technologies is there is a technological challenge involved in developing them, but there's also a combination of kind of regulatory and commercial challenges. Many of these are first-of-a-kind technologies, and there is a lack of defined and agreed industry standards. There's a lack of certification processes in place, and there's often a need for government and others to work together to develop technologies that would otherwise be cost-prohibitive. Another challenge in terms of decarbonisation of maritime is the lack of a kind of common uniform view in terms of an alternative fuel type. There's some disagreement about whether we're likely to see a reliance on electrical and battery charging, whether we'll be looking at ammonia, hydrogen, or others. On the one hand, that's positive because I think we'll see a period where different technologies are tested, and maybe a combination of fuel types will be the answer. But at some point, there will probably need to be standardisation in order to allow them to develop at scale. High up-front investment in both the vessels and the distribution networks is clearly a barrier, and we're working very closely with governments, both in the UK and with partners in the EU, to look at how we address that challenge. Incentive framework and cost modelling I've spoken about is really important, especially given the low price of oil currently, that these technologies are given the support they need in their early stages of development. But the positive news is that there is huge opportunity in this field in clean maritime, in offshore wind. And then finally, this one I've just highlighted is probably, I think, the most ambitious programme which is currently operational. it's based in Copenhagen, in Denmark. It's a collaboration between companies, including Maersk, Orsted, but also the airline, the national airline in Denmark, and distribution and logistics companies. And they've come together to develop and operate a hydrogen system for transport fuel, which will begin in two years' time with a 10-megawatt electrolyzer in Copenhagen, and by 2030, purely transport fuel. And in so doing, they'll develop, as I say, not just the technical innovation, but the incentive models and the commercial agreements required to make the whole system operate effectively. And then finally, there's my details. So I hope that's been helpful. And as I say, I'm very happy to either speak with you offline if you want to get in contact with me, or otherwise, I think there's going to be some questions now. Thank you. For the nice presentation. I also thank Catherine also for the presentation. I think both were very interesting for us, this new experience in maintenance related to offshore wind in terms of safety and technology, the new technology to reduce costs. I think this is quite important in relation to the final cost of the energy to be more competitive. I will pass now for the questions from the audience. And I try to organize them here. Maybe I start... I shift to Portuguese now, a little bit. Para Ana. Uma pergunta aqui para Ana. A pergunta é a seguinte, Ana. Venho do Milad, que está nos ajudando a organizar a conferência. Qual é a perspectiva com relação à comercialização de conversores de energia de onda, em especial sistemas OWC? Está sem... Ana, está sem som. Sim, sim. Obrigada pela pergunta. Em relação à comercialização das energias e energia das ondas, da tecnologia de energia das ondas em geral, eu acho que ainda estamos um pouco longe. Ou seja, na área dos oceanos, a tecnologia que mais avançou e que está, e que podemos dizer que está na fase comercial, é a tecnologia das correntes de maré. Na área da energia das ondas, na realidade, há vários conceitos muito promissores que estão a chegar a essa fase da comercialização. A coluna de água oscilante, o OWC, é de facto uma tecnologia que está nessa linha da frente. Eu tenho alguma dificuldade em dizerem quando é que isso vai acontecer, quando é que vai acontecer a comercialização da energia das ondas. Mas o que eu acho é que ainda é preciso testar as tecnologias durante muito tempo no mar. Elas têm sido testadas durante pouco tempo e eu acho que é preciso um trabalho contínuo de testes no mar antes de nós podermos falar em comercialização. Mas há coisas que podem fazer isto mudar muito rapidamente, que têm a ver com identificar oportunidades ligadas a nichos de mercado, por exemplo, com o apoio do desenvolvimento de outras tecnologias, o panorama pode mudar muito rapidamente. Por isso eu tenho, para mim é difícil dizer, olha, vai acontecer neste ano a comercialização em larga escala da energia, das tecnologias de energia das ondas, em particular do OWC, mas estamos no caminho certo. Ok, Ana, obrigado. Eu só quero complementar com um comentário que eu gostaria que você pudesse também comentar. Eu estive ontem num congresso brasileiro de energia solar e fiquei muito impressionado com os últimos desenvolvimentos nessa área solar, especialmente no Brasil, e custos sendo reduzidos drasticamente. Parece que está atingindo o menor custo entre todas as renováveis, inclusive em comparação com a eólica onshore. São custos muito baixos, mesmo, inacreditáveis o que aconteceu em 10 anos. Uma outra questão que eu vejo como muito interessante é a tendência de se ter sistemas solares flutuantes. No caso do Brasil, especialmente no Nordeste, você pode ter um híbrido muito avançado em termos de comercialização, que seria o offshore wind com floating solar. Voltando ao português, eu acho, Ana, que talvez energia de ondas possa se beneficiar também de sistemas híbridos, né? Da eólica ao offshore. Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que é a forma de entrar na comercialização mais cedo, né? Sim, e nós estamos aproveitando agora uma oportunidade que foi lançada pela Comissão Europeia, que financia exatamente projetos híbridos. Portanto, energia das ondas combinada com a eólica offshore ou com solar flutuante. Eu não mencionei na minha apresentação, mas há um projeto em Portugal que é liderado pela EDP, pela empresa de eletricidade portuguesa, e é um projeto de solar flutuante. Portanto, ainda numa barragem, portanto, numa zona protegida, digamos, não é ainda oceano aberto, mas também é uma possibilidade. Nós estamos olhando para isso também. Os preços do solar, realmente, é como disse, nós acreditamos que a energia das ondas e a energia dos oceanos em geral também pode seguir esse learning curve, essa curva de... Há qualquer coisa de inovador que pode rapidamente mudar, não é? A situação atual e fazer a curva baixar muito. Há expectativas de que podemos chegar aos 100 euros por megawatt hora em 2030. Estamos trabalhando para isso, na investigação. Vamos continuar. Ok, obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui para o Wagner. Por favor, Wagner. A primeira é da Gabriela, da PUC. E ela pergunta... Qual é o principal desafio para o licenciamento das eólicas offshore no Brasil? O Brasil possui um monitoramento suficiente e adequado costeiro para diagnóstico dos parâmetros ambientais? Bem, como eu disse na apresentação, falta para a gente um... que seja feito um zanamento ecológico marinho e de definição dessas zonas e usos que você identifique conflitos. A gente tem monitoramentos na costa brasileira, muito em relação à indústria de óleo e gás, que você tem um licenciamento ambiental dessa extração de petróleo, que é feito também pelo IBAMA. E muitos projetos de monitoramento, mas relativos a atividades independentes de universidades e institutos de pesquisa. Eu não conheço, agora pode haver, mas eu não conheço se existe uma atividade integrada que congregue todas as informações em forma de monitoramento. Em relação aos empreendimentos propostos, ele tendo, sendo aprovado a sua viabilidade ambiental, a partir daí ele passa a ser responsável por fazer um monitoramento na sua área de inserção de diversos programas ambientais que envolvam monitoramentos de meio biótico, meio físico e na socioeconomia. E esses dados devem ser apresentados em relatórios, geralmente trimestrais ou semestrais, ao IBAMA. Tem uma outra pergunta, Wagner, do Mustaba, que é um pesquisador nosso da COPE. Ele pergunta, vocês usam algum software específico que leve em consideração condições ambientais? Acredito que seja para o processo de licenciamento. Não, o IBAMA como um todo não. O que ocorre? Essas informações que são levantadas não é o IBAMA que produz essas informações. Essas informações devem ser produzidas pelo empreendedor, que provavelmente a maioria deles contrata uma consultoria ambiental, que já é especializada em elaborar esses estudos. E eles apresentam para a gente os estudos ambientais para viabilidade e nas outras etapas, eles apresentam planos de trabalho que é discutido junto ao IBAMA, a montagem desses monitoramentos e a definição de como que se dá a feita. Então, eu acredito que os empreendedores e as consultorias se utilizam de alguns softwares, nesse sentido. Mas o IBAMA como uma atividade própria dele, não. O que ocorre é que algum técnico ou outro, sim, que tenha o conhecimento, utiliza esse software. Diversos tipos de softwares que possam, se você lançar dados de monitoramento e você ter um produto que faça comparações e faça análise a isso, mas são atividades independentes, pontuais, de cada técnico. Ok, Wagner. Muito obrigado. Eu vou passar agora para os nossos convidados do Catapult, para os nossos convidados do Catapult. There is one question from Alejandro. The question is, I don't know who could answer this one, which one of you. Are we still too far to see the graphene being introduced into the mechanism of wind generation? Do you understand my question about graphene? If there is anything about it? I'm not aware of anything. I don't know, Stuart, have you heard? Is graphene developed enough to be in use? Yeah. I'm not aware of any projects that have incorporated graphene. What I would say, though, is that we have a number of projects at the Catapult looking at alternative material usage within turbines and, well, within the cell generator, also within the blades. we've worked with a company called Greenspur in the UK, which has been looking to reduce, well, eliminate rare earth metal usage within turbine generators because it has, as you probably know, a systemic kind of environmental impact. So we've worked with that company to develop a prototype at, I think, 500 kilowatt scale and then we'll look to scale that up over time. Graphene, if I'm honest, I haven't come across, it's not to say it's not being used somewhere, but for now, I'm not aware. Maybe too new for this kind of use nowadays. There is some other questions, one from Milad that is, in fact, two questions together. The role of the artificial intelligence in operation and maintenance cost reduction and is it data reality in UK? I mean, artificial intelligence for OMN. Catherine, do you want to kick off on that one? It's quite new and where it's being used is often in reliability assessment and predictive failure. each company is trying to interrogate the vast wealth of data they have from all their turbines to try to forecast when major components will fail so they can do preventative maintenance. But I think there's a lot more we could do with it. Yeah. There is another question that is related to this. Is how robust is the wind forecast in terms of O&M reduction of costs? I mean how the influence of the wind forecast for the let's say strategy of O&M cost reduction? I can kick off you too long. I mean wind forecasting is absolutely critical resource forecasting and developers go to huge lengths before constructing to make sure that they fully understand the wind resource so they'll use a combination of METMAS recordings they go way beyond just desk-based resource they'll actually go out and measure at hub height so it's common practice to have a METMAS installed within the site for at least one year maybe two years prior to construction with ananometers at hub height so that's critical and usually they won't get funding for the wind farm until they can demonstrate reliably what the wind resource is likely to be innovative technology including floating LIDAR technology is also used to help with assessment but it is really really important and actually probably about 12 months ago instead announced publicly to the market that they had re-evaluated their understanding of wind resource and the impact it had was something like a 5% reduction on their share price overnight because they were downgrading their understanding of wind resource so yes it's critical I'm not sure if that answers the question Catherine though you probably have something to add there I can add a little more about the day-to-day understanding of weather forecasting for operations it's of value to the people trading the electricity more than the people on site and also to National Grid for understanding what the overall impact will be in peaks and troughs of generation and how they will smooth out that intermittent supply so there's a lot of effort in understanding that and the forecasting is generally very good but can sometimes be a little early or a little late or there can be a north south shift so things that you think will affect certain wind farms actually miss and come in a slightly different area of the country from an incidence point of view wind speeds are important but also the impact that the wind has on the waves because if the waves are too high then we can't transfer the technicians safely to the turbines and there still isn't as accurate a model as we might like to understand not just what the waves are doing within the wind farm but also the whole distance of the journey from shore to the wind farm Stuart mentioned the project about welfare and sickness and we can find that technicians get to the wind farm and feel too sick to actually climb up a tower and do some work and we don't have the resolution of information yet that we would need and how yes yes please go ahead yeah thank you one final thing on wind speed as as wind farms enter into a period it's predicted by some that the subsidy will be a thing of the past and wind and wind farms will in the near future maybe five years become subsidy free new wind farms they'll become what I describe as merchant sites where they have no government support and under those terms I think more and more wind farm operators are starting to look at alternative value streams and trading models for their power so it might make more sense in times of high wind but low electricity demand on shore to be storing that power in some integrated form whether it's battery hydrogen heat heat storage so I think in future we're likely to see even more dependence on the shorter term granularity of wind speed understanding what wind speed is going to be doing in the next minute the next hour will become more important just to add one question is there any drones being used in inspection turbines inspection certainly blade inspection originally we would have had people hanging on ropes and going down to do a visual survey of the blades and now that's much more rare for inspection it would be by a drone operated from the vessel going up and surveying and bringing back the photographic images and there are projects ongoing to automate the whole process which could include some of the repair work as well so for inspection definitely also for logistics there are some early stage projects in Denmark some in the UK looking at the use of drones to deliver small items small tools small size to the wind firm ok very interesting yeah and then I have a last question here that is for Wagner Wagner there one 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 question that Ingrid that is the COPE that is the seguinte, gostaria de saber se o Ibama já está pensando no processo de licenciamento para as outras energias do oceano. Eu acho que uma delas, eu tenho certeza que está. E ela cita aqui, onda, corrente, etc. E o que a experiência de Portugal pode contribuir nesse processo? A gente tem um processo de licenciamento hoje, aqui na divisão da qual eu coordeno, nós temos as outras fontes alternativas, então outras gerações seriam junto aqui. Essa informação que você disse, que já tem um processo aberto junto ao Ibama, depois a gente podia conversar melhor, para ver que eu não sei se vocês abriram aí no Rio de Janeiro, ainda não chegou para mim, mas eu posso explicar melhor. Mas em relação aos outros, a essas energias alternativas, eu imagino assim, a gente já levantou um bom conhecimento em relação às eólicas offshore, ainda estamos pegando mais informações e a gente tem todo o know-how e conhecimento do licenciamento de petróleo e sociais, né? Que tem bastante experiência nessa área, né? Então, assim, eu imagino que quando a gente começar a ter essa demanda, né? Desses novos empreendimentos, a gente vai tomar um passo nesse sentido de poder também fazer alguns eventos que reunir técnicos para que isso possa ser definido. Quanto à experiência de Portugal, a gente, no termo de referência para as eólicas offshore, né? A gente teve alguns técnicos de Portugal, a Tereza Simões, de Portugal, nos ajudou bastante, ela esteve aqui conosco aqui no Ibama, né? Ela participou desse evento, né? E, inclusive, hoje, uma das nossas técnicas aqui, a Carolina, ela está fazendo doutorado em Portugal, na área de, né? Das offshore, ela conseguiu a oportunidade, né? Quer dizer, ela está bebendo direto da fonte e depois vai trazer essa informação para nos ajudar aqui. Mas, no sentido dessas outras tecnologias, eu acho que, com certeza, quando a gente for tomar um passo nesse sentido, né? De definir como deve ser feito, a gente vai procurar com quem já conhece, né? Porque não tem por que a gente ficar inventando a roda e sim ir atrás de quem detém as melhores práticas, né? Nessas atividades. Ok, Wagner, muito obrigado. Nós estamos caminhando aqui para a conclusão do nosso painel. Eu queria agradecer muito a participação dos panelistas, a Ana, Wagner, Barnes, Catherine, e, uh, I hope we keep in touch. I think the experience from catapult, it's very interesting. And, uh, Brazil has a lot to learn. The same with Portugal, of course, but Portugal, in some way, I think we are much closer. And, uh, I think, uh, with Ana and, uh, especially the OES, I hope we can join the near future, uh, after many efforts in the past, but maybe, in the near future, we can join. Thank you very much, all of you. See you again in the future. Obrigado. Thank you. Obrigada.